Gente, o vídeo de hoje é... Na verdade o vídeo é passando tempo na cabana que eu fiz no meu quarto Porque cortou a gravação de eu fazer na cabana Então não deu certo Então aí o vídeo é passando tempinho na cabana que eu fiz no meu quarto E boa, gente Então não fica colocando aqui em cima Porque tem esse espação aqui, ó Aí não fica Eu acho que eu vou colocar um livro ali em cima Porque senão vai ficar caindo Aí eu vou colocar esse lençol que é bem fofinho aqui no chão Porque senão ele vai ficar desconfortável Não pode Bom, gente, eu vou... Deixa eu passar aqui o corpo Muito pra cá Desmontei O que eu tava falando, gente? Era o seguinte Eu vou colocar esse aqui Aqui no chão E aí eu vou pegar as coisas que eu vou usar Então eu vou colocar aqui no chão e já volto com vocês Pronto, gente Eu até conselho que foi um pouco difícil de colocar esse negócio aqui Mas deu certo Acho que eu vou colocar o lençol lá fazendo assim Pra poder ser tipo uma portinha Eu desistei da portinha porque ficava tirando esse bicho daqui de cima Porque esse bicho aqui eu preguei na gaveta e tem livro ali Aí ficava ruim Aí agora a gente vai pegar coisas pra colocar dentro da nossa cabana Glóis Pompom Que eu queria limpar as mãos Vamos colocar ali dentro Caderninho do desenho Estojo Daí, gente, eu vou ter que passar por esse negócio aqui E ir lá no outro quarto Pra poder a gente pegar os travesseirinhos Gente, simplesmente eu peguei essas coisas aqui E aí eu joguei as coisas assim na porta pra poder passar E eu tenho perdido o meu celular no meio dessa bagunça toda Eu quase não achei Mas aí, gente, eu achei E aí eu vou colocar o travesseiro bem aqui Aí eu vou colocar esse Esse tá bem acalado, mas é o meu urso favorito Ele é meu xodó Bem aqui Essa outra coisa que é meu xodó E esse outro urso que também é meu xodó Coloquei meu estojo bem aqui com o caderninho em cima Aí aqui nessa cadeira Eu decidi colocar as minhas coisinhas de beleza Tipo o negocinho aqui O que ele empare as mãos O gloss E o pompom Olha E aí a gente vai começar a dar um pouquinho De calor Aí eu vou ligar o ventilador Como o lençol tá pendurado no ventilador Eu espero que não caia Mas é tipo, bem provável de cair Mas eu espero que não Vamos colocar aqui no mínimo Que é o 1 E vamos ligar Vamos ver se vai cair, gente Tá no mínimo Pera que vai bater no negócio Como eu disse Caiu Galera, eu consegui aqui uma forma De colocar o negócio ali E é isso Eu espero que não caia, gente Tô morrendo de medo de cair Eu acho que agora eu vou desenhar Eu vou trocar aqui a câmera Vou colocar na câmera frontal Pra poder ficar melhor Gente, eu espero que ninguém abra a porta Porque tá posicionado na porta Só que aí eu vou desenhar Tipo um quadrinho Que vai ter alguma música Alguma frata Alguma coisa Tá, gente? Vai ser tipo um negócio Sportify Eu vou Pegar aqui o lápis Caiu Eu vou pegar aqui o lápis, gente Como eu tava falando E vou fazer o quadrinho Tem aqui a reguinha também Que eu peguei essa Porque a outra tava lá no quadrinho da minha mãe E eu não ia botar pra pegar, não E aí eu vou fazer Aqui O tamanho do quadrinho que eu quero Torcendo pra não errar, né? Também Se prepara Porque a minha carnação motora é ridícula Ai, por isso que eu torço pra não errar Mas acho que tá dando certo Eu acho Peraí, gente Que eu fiz Pronto, agora eu vou fazer Que merda, gente Minha tabaninha tá um lixo Ai, como eu queria ter um ar-condicionado Mas eu não tenho Minha tabaninha tá um lixo Que tu não botou pra carregar Tá aqui Ah, ó Galera Foi minha mãe Chegou Aí Eu vou Eu terminei de fazer o quadrinho Ficou assim, ó Ficou bem gatinho Aí Eu vou Fazer agora a parte de baixo Porque tem a parte de baixo também Só que eu acho Só que eu acho que é a parte de baixo Não vou pensar de eu De eu fazer com régua ou não Porque Porque não sei É pequena Eu vou me deitar Pra ficar mais confortável E tudo E aí, gente É tipo É o outro quadrinho aqui embaixo Mas só passando Dessa linha pra cá, ó Tá vendo? Eu fiz mais escuro Pra vocês poderem ter uma noção Do que eu tô fazendo Aí eu vou Ai, gente Até quem tá ficando muito torto Sem régua Assim, tá Mas não é muito, ó Tava nessa parte mais escura Eu fiz sem régua Aí eu vou fazer tipo Um negocinho de vídeo Que eu já vou mostrar pra vocês Eu não sei se eu sei fazer não Mas eu vou tentar Ficou parecendo um celular Que merda, gente É porque é o meu É meio torto, né? Então eu vou esperar Que a borracha puder apagar É, o que eu consegui foi isso aqui Não, mas tem que ficar no meio, gente Depois eu vou passar pra caneta preta Aí depois é só eu arrumar Tô fazendo isso aqui Só o rascunho É O que eu não alimento É gritar comigo Você que... Ai, mas pera Tô fazendo errado Primeiro é um negócio de pause Que a gente tem que fazer aqui, ó Que é a bolinha E o trocinho de pause, ó Assim Aí tem o bichinho daqui Pra poder passar E o outro do outro lado Tipo o sinal de menor que E de maior que Ah, só que eu fiz muito pequeno Pronto, gente Não ficou tão ruim, não Agora o que eu faço depois? Eu faço tipo um negócio de playlist, né? Não lembro Mas acho que é Que eu lembre Um negocinho de playlist é assim Tem as minhas linhas e o mais Agora eu não sei o que eu faço desse lado Esqueci Como assim? Eu vou fazer um coraçãozinho aqui, gente Porque Eu não sei o que dá pra fazer Pronto Aí aqui Eu vou fazer Eu vou fazer Peraí Peraí Peraí, gente Que tá dando tudo certo Não tem mais Cai, cai Eu acabei de perceber Que era pra ter feito mais em cima E eu não fiz Então agora eu vou ter que fazer A revaletura de novo Só que com um quadradinho Mais lá pra cima Eu já vou fazer tudo de novo E já volto com vocês Gente, eu acho que Eu tenho feito Assim Ficou até mais bonitinho Aí Eu queria fazer com uns beijos Só que quando eu tô sem batom aqui Eu também não posso sair da cabana Aí eu esqueci de pegar o batom Porque eu não sabia Que eu ia fazer isso Então, gente O que eu vou fazer? Deixa eu ver Acho que eu vou escrever aqui dentro Uma letra que é assim Amor da minha vida Daqui até a eternidade A eternidade Nossos destinos serão passados Na maternidade Essa coisa Essa coisa aqui da música E é isso Aí eu vou fazer uns decorações Os laços Pra tudo ficar bem coquente Gente Eu escrevi Ficou assim Peraí Ó Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos serão passados Na maternidade Aí eu vou ver se eu escrevi Uma palavra errada Porque eu tava falando Eu sou analfabeto Terminei, galera Ficou assim Ó Que bonitinho Gente E a E a E a terra Não deu Porque eu coloquei Esse azul aqui Ó Um azul muito escuro Ficou E aí não deu pra fazer As manchinhas verdes Eu coloquei um verde Assim Lá Eu decidi que o conteúdo Seria todo verde Assim Olha que lindo E eu acho que eu vou dar Pra minha mãe, gente Eu queria cortar E passar a fita aqui Só que A fita que eu tenho É fina demais Que é aquelas Que é o meu nome Que é transparente E a A A tessitura não tá aqui Eu não coloquei No meu estojo Eu tirei do meu estojo Pra poder fazer um negócio De maquiagem Eu não coloquei de volta Mas, gente A tesoura Tá bem A tesoura, gente Tá bem ali Não sei se você quer ver Eu acho que eu vou pegar ela Vou mostrar que ela vai A gente tá pegando Porque eu acho que Se eu fazer isso Não vai ser que ela vai fazer Não, não, é Gente Vai estar certo Ai, espero que Isso já vai dar muito certo Porque se eu tiver É tudo bem Peguei E não saí da cabana Pronto, gente Aqui, ó Peguei aqui a tesoura Agora é só cortar Vou fazer uma transição Aqui, bem Bimática Deixa eu só Vou pegar aqui Não ficou bom Deu certeza Mas, ó Cortei aqui E eu acabei de perceber Que eu não tenho Cortei na sua montura Boa Ficou tudo torto Olha isso Mas, gente Quando eu sair da cabana Eu vou Passar a fita Apesar da minha fita Fui fina Mas acho que dá certo Eu vou colocar No porcamadas Bom, agora vamos Para minhas brush pens Então Esse aqui, gente É aquelas brush pens Da Shein Que tem dois lados Só que eu não comprei Na Shein Eu comprei na papelaria E foi R$3,89 Essas brush pens Que são perfeitinhas Gente Eu não tô Não tô brincando Tá, gente São da Double Head Col... Ai, não sei falar não, gente Vou estar colocando aí Para vocês Para caso vocês queiram Comprar Na Shein Tem Tá Não é público Aí, ó, gente Tem Eu comprei um azul E eu comprei Mas porque Era só R$3,00, gente Coisa incrível Um azul Um roxo É rosa Não sei explicar isso, não E o marrom Porque o marrom é bem diferente Aí, ó, gente Essa aqui É a azul Essa aqui é a lilice Ela ficou essa E é a marrom Gente E aí também Tem caneta Da mesma cor E eu não vou mostrar Porque são da mesma cor Não sei se Aí, gente Eu comprei Essa daqui No shopping Essa aqui foi R$12,00 E ela é da E é metálica Gente É linda Que 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 É linda É metálica Com Meu Deus Eu acho Eu acho Ela é perfeitina Ó Não vou trazer muito Daí Porque não foca Muito Mas é metálica Tá Aí, gente Tem essa aqui Preta Que é uma tradicional Que todo mundo Quase não tem Uma dessa aqui Preta Que Gente A ponta dela É realmente Realmente Boa Só que eu não sei fazer Létil Não Aí Ficou tudo cagado Mas eu tô aprendendo Gente Ao longo Ao longo Da minha Trajetória Eu estou aprendendo Ó Se fazer o H Um pouco ainda Só tenho que Engrossar mais O H Ih Deixa eu ver Que coisa que você faz É mais É o R Né Esse é o R Que eu esqueço Eu não vou mostrar Porque eu tô vergonha Aqui, ó Pronto Viu demais E é isso, gente São meus dois Pesas Uma vaca Territor Não vou mostrar Porque vai dar Muito tempo Mas eu vou fazer Um vídeo Quando eu comprar Quarta-feira Os novos Mostrando O meu material Ficolado No meio do ano E arrumando Agora, gente Eu vou Colocar um Loizinho Ó Loizinho Gente, sinceramente Tu me deu-me sono Eu acho que eu vou dormir Tu me deu-me sono, gente Porque eu acho que Tá confortável Tem um monte de uso Pra me abraçar E tem travesseiro E, gente Dá pra me dormir Na moral De boa De boa De boa mesmo, gente Eu não tô tirando sacudagem Gente, vocês estão Percebendo Eu não tô tirando sacudagem Tá estranho Mas, enfim Ó, gente Como eu fico Confortável Super confortável Gente Olha, gente Eu ainda tenho um tripé De graça Gratuto Com promoção E aí É só eu arrumar aqui O travesseiro Colocar ele pra baixo Eu me deito Vim com meus favoritos Meus Meus favoritos Que eu tenho vários Então, só um Durmo Eu acho que eu vou fazer isso Tchau Eu vou dormir um pouquinho Porque eu ainda não almocei Aí, antes do almoço Eu vou tirar o sacudadinho Eu vou fazer ao contrário Antes do almoço Eu vou estar tirando o sacudadinho Dentro do portão Beijo, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou Agora eu vou dormir E depois eu vou editar Ou eu vou editar E depois eu vou dormir Não sei E é isso, gente Muito meio